O CREMERGE tem na fiscalização uma das suas principais atividades. E neste momento, apesar de todas as dificuldades devido à redução de pessoal que fizemos aqui, nós mantemos a fiscalização, principalmente aquelas nas unidades onde chegam até nós as denúncias da falta dos tão importantes equipamentos de proteção individual, aliás, sem os quais você, colega, não tem como prestar um atendimento à população. A tua segurança é importante para o CREMERGE. Fazemos a denúncia às autoridades para que imediatamente o problema seja resolvido. Este é o papel do CREMERGE e isso o CREMERGE não deixará de fazer por você. Obrigado.